Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo para o Olhar Android. E estamos aqui hoje com o nosso novo aparelho aqui para fazer o nosso unboxing. É o Samsung A30 que acabou de chegar. Então vamos conhecer o conteúdo da caixa e algumas especificações. Olha aqui, então, A30S. O que nós temos aqui de imediato? Um display infinito, uma câmera tripla e o leitor digital na tela. Tem também TV digital HD, processador octa-core, tela Super AMOLED de 6.4, câmera tripla de 25, de 5 e de 8 ultra-wide, câmera frontal de 16 megapixels, memória interna de 64 GB e de RAM 4 GB e também uma bateria de 4000 mAh. Vamos, então, abrir aqui o aparelho, vamos descobrir o que vem com ele. Vamos lá! Abrindo aqui pela primeira vez a caixa, vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Temos aqui, provavelmente, manual ou algum guia rápido. Ah, um cabinho aqui que também serve para antena, né? Da TV, já que o aparelho vem com TV. É um guia rápido, da Samsung. Temos aqui o nosso aparelho, vamos colocar aqui e falar dele depois. Na caixinha a gente tem o carregador, já no padrão Type-C. Carregadorzinho padrão Type-C. Temos também o fone de ouvido. Ainda, esse modelo ainda vem com fone de ouvido. Alguns modelos já não vem mais com fone de ouvido. E também a agulhinha aqui, né, o extrator, né, do slot do cartão de memória para poder colocar o cartão de memória e o chip do aparelho, né? Vamos então aqui para o aparelho. É um aparelho bastante bonito, né? Tela infinita, só fica aqui mesmo a câmera, né? Que rouba um pouquinho da tela. É um aparelho fininho, bastante leve, né? Um design bastante bonito aqui, né? Com uma variação de cores aqui. As nossas três câmeras. Flash. Na lateral a gente tem o botão de liga-desliga, botão de volume. Na outra lateral a gente tem o slot para o cartão de memória e para o chip SIM. Aqui na parte superior só sensores, né? Na parte inferior a entrada para o fone de ouvido e também para a antena da TV, né? Que é aquele cabo que eu mostrei anteriormente. A entrada do carregador. Os alto-falantes, né? E a parte do microfone. É isso. Esse vídeo foi só mais para dar o foco aqui no conteúdo da caixa, né? Do A30s, um super aparelho. E nos nossos próximos vídeos vamos ligá-lo, fazer aí talvez as configurações iniciais. E se tiver algum aplicativo, alguma coisa interessante, a gente já vai mostrar para vocês também mais sobre esse aparelho da Samsung A30s. Maravilha, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com os amigos, se inscrevam em nosso canal e até a próxima!